Era isso que eu queria Antes tarde do que nunca Assim chegou a minha hora Foi triste viver distante Isolado, mundo afora Tão longe da minha terra E do som dessa viola Quem cresceu em liberdade Prisioneiro se abavora Com a força da saudade Eu fugi lá da cidade De nenhum jeito vim embora Cheguei junto com o sol que anunciava um novo dia De bagagem só meu peito carregado de agonia Parece que a passarada da minha dor já sabia Espalhando com seu canto pedacinhos de alegria Fiquei vendo cada flor que o vento desprendia Feito lágrimas caídas da minha paineira amiga Que há tempos eu não via Foi como se eu renascesse no momento que cheguei Com a roça meu cantinho e tudo que aqui deixei Desabrochando em vida cada sonho que sonhei Como é bom estar de novo na terra em que me criei O meu coração pedia Era isso que eu queria Liberdade eu voltei O meu coração pedia Era isso que eu queria Liberdade eu voltei A água tem pra render o processo né O que você vai fazer dona Ana? Dona Ana Um arroz doce Um arroz doce Queima o açúcar também De vez em quando né Sim O açúcar queimado Que não tem o vinho né Sim Os dois Gente é gostoso Gente vamos experimentar hoje O arroz doce da dona Ana Aqui em Pérola A senhora vai fazer que jeito isso aí Queimado ou vai fazer branco? Eu vou queimar Vai queimar Deixar ele cozinhar né Uhum Eu queimo o açúcar Com o leitinho Com o leitinho Leitinho natural né É Aqui da roça mesmo É Vai ficar uma delícia o arroz doce gente É A senhora coloca o açúcar depois que cozinha o arroz também? Aham Eu também sabe Depois eu queimo o açúcar Coloco Coloco o leite Deixa o cheiro Dona Ana A senhora nasceu na onde aqui? Nessa região? Não Eu não sou daqui Ah a senhora não era aqui? Não A senhora é da onde? Eu sou de Guarantã Ah de Guarantã Estado de São Paulo Estado de São Paulo É Hum Vem quantos anos pra cá? Ó Eu tinha Na vez duas vezes Ah A última vez tinha oito anos Quando eu me embargasse Oito anos? Faz tempo já Faz tempo A senhora casou lá ou casou aqui então? Casou aqui Seu esposo já era aqui de pérola mesmo De pérola Hum E aqui teve os filhos É Os filhos já nasceu aqui nessa casa ou não? Sim Ah nessa casa de madeira aqui? Não Ah Gente já tem um casal de filhos Uma filha dela mora aqui perto né É Praticamente na entrada do seu sítio ali né É E o outro mora em Mauá Mauá Estado de São Paulo Mandar um abraço Pessoal de São Paulo também Comenta muito nos nossos vídeos aí gente Principalmente o pessoal de Indaiatuba aí Que sempre tá comentando Aqui no canal Simprão de tudo E hoje já estamos aqui mais uma vez Aqui com a dona Ana Aqui em pérola Eu e a minha esposa Que já almocemos aqui hoje né amor? Sim já almocemos Já tomei um café Já almocemos E agora? E agora vamos comer um arroz doce Daqui a pouco Comer um arroz doce Eita Eita Nasqueira E a dona Ana ofereceu E nós somos corajosos né Ah Nós Nós temos coragem de comer um arroz doce né Sim Eita Quem fala assim é meu tio Eu tenho coragem de comer Um frango caipira É Gente Quem não viu os outros vídeos Anterior Só pesquisar lá Dona Ana de Pérola Frango caipira Ela fez um frango caipira No fogão além aqui gente Uma delícia né Frango caipira Fez ali uma linguiça Uma linguiça de porco Porco daqui também né A senhora que fez as linguiças Foi Eita lasqueira Você vê certo um dia pegar fazendo linguiça É bom que tem pé do dia que quer né É Meio dia O dia que a senhora Carne e o porco Já faz a linguiça Ou deixa por outro dia No mesmo dia É Mas deixa só seu esposo Que lida Ou vem mais alguém Para ajudar vocês É Sempre vem um Ele chama para ajudar né Sempre vem um ajudado né Porque é muita coisa né É Qual o dia inteiro A gente só não aguenta Põe um porco na mesa Ah é Só vocês aí não aguentam Tem que ter mais gente Para ajudar né É E esse porco Deu quantos quilos Esse último agora Ixi não é pesado hein Mas estava gordinho Estava gordinho Estava Estava quase no tamanho Daqueles que estão no chiqueiro Aqui mesmo Então ia dar uns 140 kg Eu acho É É bastante carne hein gente Aí fez Fez a gordura Deu muita banha Deu Uns 10 litros Aqui a gente deixa Para fazer torresminho Ah a senhora corta os toicinhos Faz torresmo A senhora cozinha o arroz primeiro Cozinha o arroz Depois que eu queimo o açúcar Depois que eu queimo o açúcar Aí eu ponho o leite Aí eu ponho o leite Junto É gente Vamos comer o arroz doce Da dona Ana Olha só o arroz doce Que bruto Gente quero mandar um abraço Para todo mundo aí Que curte o canal Simplão de tudo hein O pessoal comentando Nosso canal aí O pessoal gostando Das coisas simples Da roça né gente O pessoal aí Que já morou na roça Tem muitas pessoas Que nunca morou na roça Mas curte o canal Simplão de tudo E gosta de ver Essa vida raiz né Vamos dar um abraço Para todo mundo aí né gente Para todo mundo aí No geral Igual eu falei Daqui a uns dias Gente eu vou fazer um vídeo Da minha casa lá Mandando um abraço Para o pessoal Pessoal aí que curte Nosso vídeo né Pessoal aí que estão Sempre comentando Gente eu fiz três vídeos Aqui na Na dona Ana Aqui né No sítio deles né Aí se você quiser ver Os outros vídeos É só pesquisar lá Dona Ana Em pérola hein Aqui não é pérola do oeste Não gente É pérola hein Aí vocês vão ver Os outros vídeos dela Fazendo ali um Um franguinho caipira né Tem vários vídeos Mostrando ali O seu jardim Vem 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 Para trocar a cordeira Para aberta Para quebrar né Sim Ah e você vai colocar o açúcar já Vou colocar para queimar Ah para queimar É Olha gente Quem nunca fez arroz doce Se bem que arroz doce Muitas pessoas sabem Como é que faz Mas tem gente Que não tem noção né É Depois da pessoa Faz só branco Queimado É Queima o açúcar né Uhum Aí coloca só o açúcar mesmo Então não coloca mais nada junto Não Porque eu coloco o leite né Então mas deixa ele derreter primeiro Ah deixa ele derreter Hum Aí quando o arroz estiver cozido né Sim Aí coloca ali Aí coloca ali Uhum O açúcar no arroz E aí dona Você vai ter que ir lá engueirir Para se quiser descontar viu É É Pegar o O carro aí O esposo E partir para engueir Almoçar com nós lá Uma hora ó Se Deus quiser Seu marido Você não gosta muito De andar longe né Não É Não gosta muito De sair da roça né Não Mas um dia Dá para ir cedo E voltar de tarde tranquilo É Mas a gente não pode falar Que não vai É É para falar que não vai Mas Deus prepara Vai É sim Verdade A comida lá em casa Não vai ser gostosa Igual Ah Não vai procurar fazer o melhor né Amor É Gente quem gosta de arroz doce Para mim é uma É um dos doces preferidos Que eu gosto É o arroz doce Ainda mais hoje Que vai ser especial né Vai ser no fogão de lenha Quando o Sossi vem aqui de fora Eles pedem para a senhora Fazer de tudo um pouco também Comer um frango em caipira Tá Come É Frango em caipira É um docinho Aquele dia nós fizemos o bolinho A senhora fez o bolinho É Bolinho de chuva Bolinho de chuva É uma delícia também gente Gente eu já comentei nos outros vídeos aí Que esse fogão aqui foi a dona Ana mesmo que fez De repente o pessoal não ouviu eu falar Não assistiu o vídeo Esse aqui foi ela que fez De cimento Na verdade eu nunca tinha visto o fogão desse modelo aqui O primeiro fogão que eu vi desse modelo aqui foi o dela Eu já vi já com uma parte Tipo assim essa parte aqui eu já vi Uma parte só Mas ele com as duas partes aqui Eu não tinha visto não Você já tinha visto amor o fogão assim já? Não Não né Essa é a novidade né Da dona Maria da casa de chão também Eu nunca vi igual também Diferente também né Bem diferente Bem diferente do outro né Sim Cada casa a gente vai tem um fogão diferente É por isso que é gostoso gente De passear porque Cada casa você encontra um Um jeito diferente né E aqui na casa da dona Ana É desse jeito aqui Aqui tem uns bambus secos Pra queimar também Dizem que é bom pegar fogo Bambu Deixa eu colocar mais a lenha aqui Vou dar uma ajeitadinha Deixa eu colocar uma lenha aqui Não vou colocar uma lenha no fogo Ah fui pegar o leitinho lá Pegar o leitinho Leitinho de hoje Leitinho de hoje Leitinho fresco Dona Ana Mas na horta No jardim Que a senhora quer fazer lá em cima Mas vai ter de tudo Você vai plantar de tudo lá Ah o que eu achar é pronto O que eu achar é pronto Eu vou ver se eu consigo trazer pra senhora Como é o nome que eu falei lá O Manacá da Serra Manacá da Serra Manacá da Serra Mas eu trago pra senhora Mas aí pode trazer Tipo assim Pode trazer umas várias mudas Eu também longe do outro Eu vou trazer pra senhora Lá em Santa Maria do Rio do Peixe Tem muito Manacá É o Manacá Manacá da Serra Manacá Manacá é Lá tem uma serra Assim que você olha de longe Você vê tudo coberto A serra tudo de Manacá É coisa mais linda Tudo florida É Lá acho que é o lugar do Manacá E só tem uma cor? Não né Não tem várias cores É Não tipo assim É um pé que dá várias cores No mesmo pé É o mesmo pé Por exemplo ela é roxinha Ela dá meia branca É então Uma lilás É uma lilás É deve ter outras qualidades também Deve ter outras cores Variadas também né Sabe o que tem amor ou não? Não eu acho O que tem é o O IP né O IP que tem o amarelo O roxo É Mas daí é uma cor só Cada pé né É Agora o Manacá é interessante Que no mesmo pé Dá várias cores né Dá várias cores Como é que pode né Eu vou ver se eu trago É Eu vou trazer pra senhora Da outra vez Trazer As flores pra senhora plantar E ver se acha o O bico Como é que é? O hibisco 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 branco Hibisco branco Gente se alguém tiver o hibisco branco aí ó Pra vender Fala pra nós aí Porque tá difícil de achar E ela quer plantar Da outras cores ela tem aqui né Ela tem o vermelho Tem o laranjado né Tem A senhora não tem aquele Laranjado bem clarinho Não tem Não Na casa do meu irmão tem Eu vou ver se eu pego a muda também lá Quando eu vim eu trago pra senhora Pra senhora plantar ali Plantar aí nós já aproveita e já filma o jardim depois Que tiver tudo plantadinho né É acho que vai demorar um pouquinho né Vai demorar né Ah até ele se formar e crescer né Vai o que um ano? É por aí eu acho Mais ou menos um ano pra poder Lá na entrada lá dela Do sítio tem muita coisa plantada também né Passou que vai derretendo bem lentamente Vai Lentamente Aí já tá começando a querer derreter né Olha lá Bom gente Aproveitar aqui Olha as galinhas Noutros vídeos eu mostrei já Tudo aqui gente Mas nesse aqui eu não mostrei ainda Olha as galinhas Olha que bonita Outro tado de galinha terreiro Olha os pés de jabuticaba Tem dois pés de jabuticaba aqui Olha lá Olha a sabiá lá em cima gente Estão conseguindo ver a sabiá lá Olha lá Olha lá Não é sabiá não Acho que é arma de gato se não me engano Gente mas olha Umas galinhas Eu vou falar a verdade Olha o tamanho dessas galinhas Olha Olha Bem grande mesmo Enquanto ela vai Preparando o arroz doce ali Vou mostrando pra vocês aqui gente No sítio é gostoso A liberdade que se tem né gente Olha O espaço pra andar Você poder tá criando alguma coisa né E o sítio da A dona Ana aqui Mais o seu João Esse cachorro já veio junto Olha lá Eita Cachorro já veio junto Olha lá Esse aqui é o Burriller Esse outro aqui é o Pastor Alemão Aquele pretão lá Dizendo que tem mais de De 15 anos A bicho tá na gordura pura Ele tá redondo Ele já é vovô Vovôzinho Sai 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 Corre na Sai da galinha Não 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 Eles não gostam Ficar perto Leva lá pro mato Ali eu mostrei no outro vídeo A guanchuma A vassoura de guanchuma né E tem um forno Tem um forno Olha o gato A forga do gato Gente Olha a forga daquele gato lá A forga do gato Eita que gato bonito né Aqui mais três Não gosta dos bichinhos Bonito né Muito lindo Vamos lá Se você quer que o ferver Vai esparramar né É Vai ferver E vai derramar no fogão Ah que é leite cru né Leite cru Talvez fica tipo Cozinhando né Tem uns que não sobe muito Gente Depois do almoço Um arroz doce Maravilha A senhora gosta de pão de queijo também Danana Gosto É De que eu vim Eu vou fazer um pão de queijo Fazer pra senhora Um pão de queijo A receita lá de Minas Gerais Que eu peguei É Tem receita Tem Tem receita Um dia se der certo Um dia vem cedo Nós faz aqui Né Mas é Né A gente toma um café Com a senhora E já traga Lá tem uma Tem um polvilho Bom lá pra fazer O pão de queijo É Eu trago Lá tem a fábrica Do polvilho Amitec Lá em Guere É Aí eu trago Um dia A senhora permitir Lógico Oxe Tamo aqui Tamo aqui Né Pagou o fogo Eu coloquei um pouquinho Colocar mais uma madeirinha Pode colocar mais uma Ou não Pega madeira Ou pega bambu Pode pegar um bambu Ou uma madeira Tanto faz Tanto faz Pegar uma que queima logo Isso aqui Ó Por cima ali É Mas o bambu queima Rápido Não caiu né Não caiu Não caiu O açúcar Então a gente A gente chama um pouco É É Não tem a mandanada Não É O bambu que vai arrumar A gente vai colocar o açúcar É Vai subir né É É A gente vai pegar uma panela maior Dá pra pôr um pouco Pegar um pouco Daí Colocar aqui É Né Tirar o né Recha aqui Aí depois coloca lá É Tá papite não amor E eu não sei Se deixar o leite ferver Pra que com esse arroz Tá cozido Aham Cada um gosta de um jeito Né É Mais cozidinho Mais turinho Aí eu gosto de diferente Cada lugar que eu vou A pessoa faz diferente Isso que é o bom né Eu não gosto de uma coisa Sempre Do meu jeito É Cada um tem um jeito De fazer né É nem o seu frago Mesmo caipira Eu Ixi Gostei É Que tem pessoa que as vezes Faz ele quase de manchando Né É É bom também Mas eu gosto de morder Eles se sentindo Mais firminho Mais firminho Tava no ponto O frango caipira E a comida sua também É uma comida assim Que não é fora de sal também Boa Muito boa Mas eu segurei né Já segurou? É Porque eu sou da mão pesada Ah Mas você não gosta Mais salgado? É Pra mim tava top É Não tanto assim O feijão O arroz Mas a carne Eu já gosto De um pouquinho de sal Mas a maioria do pessoal Gosta Que na verdade Quando aparece o sal Fica mais gostoso Mesmo Só que eu como assim Por causa da pressão alta Né Aí você tem que Você come menos Daí Agora quando já é fraco O sal Você come mais Aí quando Já sabe né Dona Ana Quando quiser que ele come menos Aí coloca mais sal É É É Eu já comi menos Gente fala pra nós De onde vocês estão vendo A dona Ana Ela vai ficar contente Vocês falam que tá assistindo De qual país De qual estado De qual cidade Né Um abraço pra todo mundo aí Que curte o canal Simplão de tudo Né dona Ana É Um abraço pro pessoal aí Gente vendo a dona Ana aí Pessoal gostou Muito dos vídeos Da dona Ana Vídeo da dona Ana Todos os vídeos Já tá chegando Quase um milhão De visualizações Né Pessoal gostou muito Então gostou Nós voltemos É Gostou nós voltemos E hoje nós fez três vídeos Aqui com ela gente Ela fez um frango caipira Ela mostrou ali As plantas dela E agora Ela tá aqui fazendo Um delicioso Arroz doce Aqui no No fogão caipira No fogão a lenha Aqui ó Fogão que ela mesmo Que ela mesmo construiu Né Deu trabalho Pra fazer dona É Deu um pouquinho Deu Não é carpinteiro Não é carpinteiro Não sabe como é Que jeito fazia Ele sabe o que fazia Né Mas ficou top Ficou muito bom Demorou quantos dias Pra fazer Ah Uns dois dias Dois dias Ah Então foi rápido Oxe Dois dias Pra rebocar e tudo É Mas teve ajuda Pra rebocar Ah Teve ajuda Daí Aí Ficou top Gente Ó Ficou Ó E aqui é friozinho E ali quente É bom que pode encostar aqui É nele Que não demoremos de queimar Né Olha só Não esquenta a lateral dele Legal né amor Sim Mas em casa Nós demoramos o que Uns quinze dias Pra fazer Um fogão Na churrasqueira É quinze dias É que eu É que eu É que eu É que eu não sou pedreiro Né A dona Já se entende Mais um pouquinho Né dona É que nós fez a pia Também né amor Não Foi só fazer Uma churrasqueira Demoramos quinze dias É que era de tijolinha vista Aí tem que ficar Ah Mais caprichado Né Não Mas aí demora Mais que é pequenininho É É pequenininho Mas só com o seguinte Eu falei pra minha esposa Que eu vou acabar de manchando E eu quero fazer um caipirão assim É De cimento Assim Com aquele rabão bem compridão Sabe E no meio da cozinha Eu quero colocar no meio Dona Assim Porque como agora a gente faz Pra filmar Aí você consegue filmar Dos dois lados Sabe É Fica bonito Aquele que você põe no meio da cozinha E essa A taipa dele aqui Bem compridona Bem compridona E aí você coloca as panelas Aqui Isso É isso aí que eu quero fazer E também no dia de frio Você pode colocar dois bancos Né É É A minha esposa Sendo de um lado E eu do outro Né amor Sim É Enquanto tá os filhos Todo mundo É só o espaço Cabeleiro do fogão No inverno Na em casa Nós acende o fogão Fica o dia inteiro Quente Na cozinha Fica Fica quentinho Ele esquenta É Ele esquenta Aquela cobertura É É E o fogão E o fogão Da dona Vicentina Que eu filmei lá Ele é nessa altura Aqui Baixinho Baixinho Porque esse aqui Eu já girei Sabe por quê? Porque era pra mim tirar Aqui na boca Com três tijolinhos Só Mas aí o tijolinho Era muito fininho E ficava muito pouquinho Pra eu pôr a lenha Porque eu gosto De pôr a esposa Meio grosso Sabe Aí eu Teve que aumentar Mais um tijolo Por isso que ele ficou alto É pra aproveitar Não mas a senhora A senhora é alta Olha Tá batendo aqui No umbigo Mais ou menos Aí conforme a panela Que eu ponho aqui Eu não preciso Ficar quase De pão de pé Não mas a dona Vicentina É porque ela é baixinha Pra minha esposa Também o fogão lá Eu fiz na loucura dela Também né amor Ela é baixinha Sob medida É sob medida Ó já tá bem queimado Já Mas ainda vai mais tempo Ainda né Vai mais tempo ainda Gente eu vou mostrar Pra vocês aqui Eu já mostrei Nos outros vídeos Aí ó Essa mesa dela É uma mesona É uma mesona Feita de madeira de peroba Mas aí não é isso Quero mostrar não Quero mostrar aqui O armário Que ela mandou fazer Gente Olha que coisa linda Ó Pra vocês verem Ó De madeira de peroba Gente esse armário Feita de madeira de peroba Ó Ó pra vocês verem Ó as dobradiças Tudo Tudo bem rusticona Tá vendo Ó Tudo bem rustica Ó Ó gente Ó Que capricho Me arrastar assim Aqui dentro Ó Aqui em cima Uma porunga Ó Uma porunga Gente aqui Olha como é que é o telhado Não tem flor não Tudo raiz mesmo Bem raiz a casa E aquele ali no chão Ali era um chuveiro antigo Ela aproveitou E plantou a flor Sabe aquele chuveiro Que enche de água Pra tomar banho Espendura ele Que é esse antigão É esse aqui Ó Ó Vou tomar a flor aqui Ó Ali tá A bacia dela aqui Ó Tudo iluminando Tá bom Ô dona Esse negócio de pendurar Aqui Sabe como é que você fala O nome desse aqui É bateria Bateria É bateria mesmo Só me tirar dúvida Só o pessoal Fala bateria Bateria Isso aí Isso aí nem vai estimar Ah é difícil hein É raro ver isso aí hein É Não tem mais É Só vê onde as casas Vem raiz mesmo Mas eu acho lindo hein Tá cheira no açúcar Agora é duas cozinheiras hein É Agora é duas Ai que bonito que tá o rosto É É bonito né Não é Será que não vai derramar não Acho que não Então eu vou passar ele pra trás E vou passar o açúcar pra frente Pra acabar de derreter Pra não ficar uma mistura Se derramar faz uma alambança Nossa Não tem que nem fazer doce de leite Doce de leite tem que pôr o leite Vim no fogo e ficar Em cima né Ó gente Quem nunca fez arroz doce Só coloca pra cozinhar na água E depois se tiver Como é que faz Dona Ele cozinha primeiro na água É Mas chega a cozinhar mesmo Cozinha Cozinha Tem gente que já gosta de cozinhar no leite né Aham Cada um tem um jeito Um jeito Aí você colocou a água primeiro Cozinhou É E depois colocou o leite né É O leite coloca o tanto que quiser ou não Sim É E depois joga o açúcar Depois joga o açúcar Se quiser ele branco Você põe o açúcar sem queimar Se quiser ele moreninho Você queima o açúcar É Olha gente Sei lá que as coisas feitas no fogão alenho Fica tudo mais gostoso É né É Eu gosto até de ficar olhando o fogão aceso Sabia que ficar olhando assim Ele queimar É gostoso você né Dia de frio né É Dia de frio é Gostoso Gostoso Aí você só fica caçando as coisas O que que eu vou fazer né É Coisa de comer Dia inteiro comendo Você só gosta de pinhão também Pinhão? É Colocar o açúcar na chapa ou não Sabe o que é pinhão né Eu sei Eu acho que eu comi uma vez só É É É esse Com pedinho assim É Eu não gosto muito não Eu não gosto muito Mas tem gente que gosta Eu acho que eu comi uma vez só É Muita cozinha né É cozinha Eu já comi uma vez farofa O pessoal faz farofa É Tem bastante pessoas Que usa ele na culinária Faz Inventa muita coisa diferente Acho que já tá bom Não tá É Depois de até A gente derreter O arroz né Vamos ver que agora Que vai contar Aqui né Eu tô bem vendo Nisso Acho que vai ter que fazer Aquele que eu falei mesmo Põe pra lá É Lejar um pouco de arroz Lá no açúcar Mas eu acho que nem assim Não vai dar Porque será que Não vai tocar Põe mais leite Ó Ó Ó E as ponhas É Já é Não vai dar certo Tinha que ter que ir Uma panela maior né Maior Acho que é o que eu vou precisar fazer né Senão não vai ter que me servir É Senão vai passar um pouco desse outro Sim Vai ficar uma delícia hein Pelo jeito hein Ó Já tá dando cor já Vocês tudo gostam de arroz doce ou não? Gosto É Todo mundo gosta Mas ele engrossou Ó Na verdade esse arroz aqui não é Ele fica soltinho Ele fica Mais patinha É Não sei se ele é novo Não Mas ele fica gostoso Não tem que ter que ter que ver dentro da caixa pra filmar ali Deu certo? Deu Entra ali dentro E nós já temos que esquecer um tição Já laça aqui no fogo Vamos experimentar hoje o arroz doce da dona Ana É A dona Ana é prendada hein Vamos isolar esse lugar né É Mandar um abraço pro meu amigo Ivan Souza e Júlio César hein gente Que canta as músicas aqui do nosso canal Essas músicas raiz né Tudo feito pelo nosso amigo lá Quem gostar de música raiz gente Vai lá no canal do nosso amigo Se inscreva né Se inscreve lá no canal deles Deixa seu joinha Deixa seu like Ivan Souza e Júlio César hein Só pesquisar no Youtube E o arroz doce aqui já tá Praticamente pronto né dona Ana Tá Dona Ana Ó Ficou bem Bastante leite porque leite tem de sobra né Tem de sobra É É E agora vamos ver o assunto né É Deixa eu falar de novo Prova o Pio Pode pegar mais leite aí Ah eu acho Tá com leite né Tá gostosinho Bom gente vamos experimentar o arroz doce da dona Ana Eita maravilha hein Esperar esfriar um pouco né dona Ana Vai esperar Tá muito quente não tá Não sei Vocês que sabem Cada um gosta o que É É É dá pra experimentar já né Experimentar aí Você gosta quente? Então vamos comer Você gosta de panela? Você gosta de panela? Não Eu gosto? Gosto Então pega aqui ó O prato Vai sujar o prato Ana vai sujar de novo Eu não gravo de novo É É É pra sujar lá É pra sujar do mesmo É Canelinha Canelinha coxinha Ah cural Ah cural com canela É gostoso Só não tinha comida então Ainda não 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 eu Eu gosto de panhar aquele pouquinho em cima Mas é Deixa eu comer aqui um pouquinho Aham sim Mas você já fez cural esse ano já? Já Ah já fez É Esse ano eu não comeu cural ainda não Comeu meu amor? Comeu? Comeu? Ah na Eliane Ah é Na Eliane Isso foi mesmo Vamos gente experimentar o arroz doce aqui da Dona Ana Dona Ana pode pôr lá Pode pôr lá É pôr lá Põe o seu Não eu depois Vamos ver Pra você experimentar primeiro Hum Deve precisar ter mais um pouquinho de leite eu acho Mas quando tá quente tá bom Porque ele né Ó É Acho que tá bom Eu gosto sim mas Mas encorpadinho Vamos lá gente Experimentar o arroz doce da Dona Ana Tem Gente Eu tô até Tinha emagrecido Agora tô começando a engordar de novo É só coisa boa na roça É só coisa boa Deixa eu experimentar aqui Você vai com canela ou sem canela? Eu vou experimentar sem canela pra sentir o sabor dele Do arroz doce Não vou ficar aqui Só vou com canela pra me filmar Amor Deixa eu ver só um pouquinho aqui pra me experimentar o arroz doce da Dona Ana Aqui ó Deixa eu pegar um panterer Bem tá pra falar pro povo como é que ficou o arroz doce da Dona Ana gente Tá pegando bem aqui? Tá Olha gente Experimentar o arroz doce da Dona Já que tá pegando fogo aqui É que você não pode comer Meu Deus Que delícia gente Olha Ó Esse gostinho do açúcar queimado né É É uma delícia gente Olha Que maravilha Hum Que gostoso Serviram gente? Hum Já tá tão quente mais não Gente Uma delícia Vou até tomar um pouquinho aqui já Pode Pode Toma um pouquinho aqui antes de Vai esfriando no prato Vai esfriando aqui Ui Mas beleza pessoal Mais um vídeo aqui na casa da Dona Ana Aqui em Pérola Gente quem gostar dos nossos vídeos Deixa o seu like Compartilha E vai lá Faz seus comentários Fala pra nós De onde vocês viram nossos vídeos aqui Da Dona Ana Qual estado Qual cidade Qual país A gente fica muito contente gente Saber que nosso vídeo tá chegando tão longe O pessoal gostando das coisas simples Mas só filma a vida raiz gente E hoje foi aqui que a Dona Ana Filma a Dona Ana ali amor Ali ó Dona Ana Deus abençoe viu Amém Até os próximos vídeos aí se Deus quiser Amém Deus preparar Vai vir aqui outra hora Fazer mais um vídeo Que o pessoal gostou demais E a Dona Ana tá ali Apreciando o arroz doce Tá bom O arroz doce Tá uma delícia Tá uma delícia De primeira De primeira Alô pessoal Deus abençoe a todos E até os próximos vídeos aí Se Deus quiser né amor Sim Se Deus quiser Pode experimentar aí amor Pode ir comendo Que agora eu vou comer o meu ali Olha lá Fala se tá bom amor Muito bom Muito bom né Maravilhoso Uma delícia Ó gente Ainda tem mais um pouco aqui Quem quiser Ó Quem gostar Ainda sobrou um pouco na panela Aqui ainda Ó Olha o doce aqui Da Dona Ana Ó gente Que coisa mais Bem encorpada Aí beleza pessoal Deus abençoe a todos E até os próximos vídeos aí Se Deus quiser Ó o cachorro ganhando a massagem Mal se fim da madrugada Quando a luz se esparrama Já decorre um certo tempo Que me levantei da cama Abro a porta da cozinha Pra assuntar o panorama Outro dia de labuta É de novo meu programa Outra tarde a bicharada Pois a vida não tá ganha Com meu grito As leiteiras Pouco a pouco se arrebanham Quem o porco esparramado Que eu crio pra barganha No chiqueiro eu mantenho Uns pra carne Outros pra banha Não me assusta a trabalheira Aqui não tem disso não No roçado a suporta E a margaça cai no chão Minha enxada raspa a terra Chega a levantar Chega a levantar torrão Se a lida é cansativa Em mim mesmo sou patrão Se a vontade me atazana Como eu não sou muquirana Pode ser meio de semana Vou pescar no ribeirão Pode ser meio de semana Vou pescar no ribeirão Tô fazendo um esforço incomum Para não ser mais um Indo embora daqui Eu não vejo nenhum benefício Trocar os ofícios Que aqui aprendi Tirar leite Fazer queijão Preparar o feijão E arroz com piquim Preparar a terra Cabinar Me mantendo Do que eu plantar Sou feliz Sou feliz Este jeito aqui Aqui me formei Mas sem teoria Tudo que hoje sei Eu pratiquei No dia a dia Eu me doutorei Eu me doutorei Esta tradição Eu nasci aqui E não vou sair Daqui deste chão Eu me doutorei Eu me doutorei Eu me doutorei Eu me doutorei E preciso pensar Que preciso pensar no futuro Que é um tiro no escuro Na roça Que eu possa ficar Para aquele que toma outro norte Só desejo sorte Mas não vou mudar Pois aqui eu me sinto tão rico Tenho fé em Deus E acredito Que pra sempre aqui vou morar Aqui me formei Aqui me formei Mas sem teoria Tudo que hoje sei Eu pratiquei No dia a dia Eu me doutorei Eu me doutorei Nesta tradição Eu nasci aqui Eu nasci aqui E não vou sair Daqui deste chão Aqui me formei Mas sem teoria Tudo que hoje sei Eu pratiquei No dia a dia Eu me doutorei Nesta tradição Eu nasci aqui E não vou sair Daqui deste chão Eu nasci aqui E não vou sair Daqui deste chão Eu nasci aqui Eu nasci aqui Eu nasci aqui Eu saí pela porteira Do mundo em felicidade Só levando na algeveia A danada da saudade Entrei num lugar estranho Eles chamam de cidade Com tanta mentira solta Que assustou minha verdade Me chamaram de maturro Perguntaram para mim Por que sou tão diferente Se tem gente Se tem gente De onde vim E fizeram uma zoeira Quando viram minha mala Desdenharam minha roupa Na botina Nem se fala Viram tanto da camisa Só porque não é de mala Minha calça de xadrez E do meu chapéu de palha Me chamaram de maturro Não quiseram nem saber Se o gosto que eu tenho É direito alguém ter Pra roubar minha carteira E dentro não tinha nada E eram com baboseiro Com uma tal prosa fiar Me empurrando com a barriga Me tomando por otário Mas carrego em mim Mas carrego em mim a lei O dinheiro do salário Pois sabia que o mundo É maior E só aprendi De bobo não tenho nada Não foi ontem que nasci Vou voltar pra Capoeira Onde a roça é plantada Só tinha vindo aqui mesmo Foi dar uma passeada Eu não fui bem recebido Mas vocês tão enganados Hoje volto bem tranquilo Tenho um pouco magoado Se não fossem os maturos Pra vocês seria o fim Será que seus alimentos Plantariam no jardim?